Olá, atletas! Bem-vindo à Corrida Noturna Ultramarcho Toroari 2019. Esse é o nosso vídeo briefing, onde a gente vai passar as principais informações a respeito do evento. Bom, é importante a gente começar frisando que a Toroari mudou de lugar. Então, antigamente a gente fazia a prova lá no entorno do Mouro Santo Antônio, em Santo Antônio de Levergé, mas a gente mudou a prova de lugar, manteve o nome em homenagem a esse maciço geográfico que a gente tem o maior respeito. Mas chegou a vez da gente mudar a prova de lugar, chegamos à quinta edição do evento, então a gente acredita que estava na hora já da gente renovar, ok? Mostrando para vocês um pouquinho do Manual do Atleta, que vocês podem retirar, baixar ele direto no nosso site, www.ultramarcho.com.br barra Toroari. Agradecer aí os nossos patrocinadores que estão com a gente no evento. E agora nós vamos falar do cronograma, cronograma de que maneira que vai ser realizada a Toroari. Pessoal, então a Toroari esse ano a gente inovou, a gente está com a prova de mountain bike também, então às 15h30 a gente começa a prova de mountain bike, mas vamos voltar. Então, na nossa entrega de kit, ela segue até sexta-feira, das 14h às 21h, na loja Skechers em Cuiabá, lá no Shopping Estação. A partir do dia 15h, ou seja, sábado, vai funcionar da seguinte maneira. Às 2h da tarde a gente abre a Vila Ventura para a entrada dos atletas do mountain bike e também para a retirada de kit dos atletas que ainda não retiraram. Então, o pessoal que vai fazer a prova de mountain bike e ainda não retirou o kit, vocês têm até as 2h30 da tarde para retirar, ok? Então, retirou o kit. Quando vocês entrarem ali na área do mountain bike, na área da largada, nós vamos fazer a checagem da lanterna de vocês. Ou seja, antes da largada a gente vai checar a lanterna de todo mundo. E todo mundo vai ter que fazer a lanterna ligar, assim como o pessoal que a gente vai checar mais tarde. Se a lanterna não funcionar, você vai ser impedido de largar até que você resolva essa questão, ok? Então, 3h30 largada do mountain bike. Às 17h30 começa a retirada de kit dos atletas que vão fazer as corridas em trilha, ok? Às 6h30 da tarde a gente encerra a prova de mountain bike e é o horário também de encerramento da retirada de kit do pessoal que vai correr as trail run, certo? A largada das trail run é às 7h30 e às 8h da noite a gente começa o início da premiação do mountain bike. E depois, conforme forem completando os pódios das provas de trail run, a gente também já vai fazer em seguida o cerimonial deles, ok? Para o pessoal de 21km, não esqueça de trazer o atestado médico. Então, vão aqui algumas dicas para participar da prova à noite. Lanterna, pode ser frontal, pode ser de mão. Para o pessoal do mountain bike, a lanterna tem que ser clipada na bicicleta, ok? É item obrigatório que chegar checado antes da largada, também vai poder usar a lanterna no capacete, ok? Mas ou ela está no capacete ou ela está clipada na bike. Você não pode pedalar segurando uma lanterna na sua mão, ok? Também pode ser aquela lanterna de peito. Resumindo, só não pode ser uma lanterna que você segure na mão e também não vai poder ser um celular. Bom, se você vai trazer a sua lanterna, isso é a dica para todo mundo. Galera, testa ela antes. Se ela for a pilha, traga pilhas extras. Tenha certeza que ela vai durar o tempo que você estiver competindo para que você não tenha problemas nesse sentido, ok? Traga um sistema de hidratação para que você possa portar a sua hidratação durante a prova. A gente só preenche o refil de vocês. Então, assim, a gente não tem copo descartável na prova, a gente não tem garrafinha. A gente não entrega água dessa maneira, ok? Então, se prepare para isso. E nós vamos estar à noite. Preparem o look que vocês quiserem. Podem vir com material refletivo, porque a ideia é que a gente faça realmente uma grande festa. Galera, vocês podem trazer a família de vocês, tá bom? Nós vamos ter coisa para comer, vamos ter coisa para beber. Então, se a família quiser ficar assistindo à prova, muito bacana. A prova de três horas de mountain bike, ela vai ficar passando pela arena. Então, os atletas vão poder, as pessoas que estiverem assistindo, vão ter oportunidade de ver uma prova muito emocionante de mountain bike. Onde a gente vai passar as parciais. Então, vocês vão saber realmente o que está acontecendo nessa prova. E isso é um diferencial para quem está ali assistindo. Quem estiver fazendo a prova só mais tarde, também fica o convite para que vocês venham mais cedo. Para que vocês possam assistir o mountain bike. Cheguem cedo, estacionem cedo. Se tiver algum problema com a lanterna, você tem tempo de resolver, entendeu? Então, a ideia é que vocês passem todo esse período aí com a gente. Que vai ser realmente um evento muito gostoso. Um evento para a gente estar com a família. Como que chega no evento? Então, saindo de Cuiabá, você vai pegar ali a rodovia Emanuel Pinheiro. Rodovia MT 251. Aqui no quilômetro 16 vai passar o posto da polícia rodoviária estadual. E você vai pegar ali na entrada para o Manso. Se você seguir reto, você vai para a Chapada. Só que você vai pegar para a esquerda, na rodovia MT 351, em direção ao Lago do Manso. Ok? Quatro quilômetros depois da rotatória, na verdade, 3,9 quilômetros, se encontra o Parque Mirella. Que é o condomínio onde a gente está realizando o evento. Fica em frente ao Golf Club. Então, assim, é bem pertinho da capital. São apenas 20 quilômetros. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, a gente explica melhor para vocês como chegar lá. No nosso mapa que a gente disponibilizou, no Manual do Atleta, inclusive, se você clicar nele, ele já vai abrir para você, imediatamente, para você seguir o mapa. Ok? Dicas. Programe-se. Confira se você trouxe todos os documentos, os equipamentos necessários para a prova. Galera, carona solidária. Então, vamos diminuir o impacto de pessoas, o impacto de produção de monóxido de carbono com a quantidade de carros. Porque a gente está numa pegada realmente sustentável, um evento na natureza. Isso é totalmente conflitante. Temos que lembrar que a gente está nesse planeta aqui para isso. Ok? Então, saia cedo, venha com calma, evite qualquer tipo de imprevisto. Teremos estrutura de venda de bebida e comida na nossa base. E aquela, né, gente? Se beber, não dirija. Eleja o motorista da rodada para trazer todos de volta em segurança. Ok? Então, pessoal, voltando a falar aqui do lixo, a mensagem é essa. A competição ocorre dentro do Parque Mirela. Sem dúvida, o contexto paisagístico, onde é realizado o evento, constitui um fator-chave de grande parte do sucesso da Toruai. Conservar essa paisagem é tarefa de todos. Teremos tambores de lixo, separando o reciclável. Na Vila Aventura, a gente tem vários pontos para que você possa fazer esse descarte corretamente. E se durante a prova, nas estações de hidratação, você quiser dispensar um lixo, lá vocês podem deixar também. Ok? E se a gente flagrar, ou se algum atleta gravar outra pessoa jogando lixo na trilha, você será desclassificado. Ok? Uma corrida limpa, gente? Depende de todos nós. Agora, pessoal, vamos... Ah, tá, mais um recadinho bacana. Gente, durante a retirada de kits, tem desconto de 10% na Skechers e também na Criativa. Ok? Então, tanto na farmácia quanto na loja Skechers, loja de tênis, que patrocina o Tramacho, você tem 10% de desconto em todas as retiradas de kit. Ok? É isso. Vamos agora falar um pouquinho sobre cada uma das provas. E o resto das informações, você dá uma olhadinha depois no Manual do Atleta. E também não esqueça de dar uma olhada no regulamento da prova, para que você possa vir 100% ciente da aventura que você vai viver. Vamos lá. Pessoal, agora vamos falar especificamente da prova de 21 quilômetros, da Trail Run de 21K da Toruari. Só para vocês se situarem, aqui assim, ó, é o Trevo do Manso. Então, Cuiabá está para cá, Chapada é nessa estrada reta. Vocês vão entrar por aqui, ó, são 4 quilômetros até a entrada da prova aqui no Parque Mirela, em frente ao condomínio, o Golf Clube lá do Terra Selvagem. Olha como essa prova é longa. Você vindo por aqui, ainda vai passar na beira da estrada. Então, assim, ó, aqui está a rodovia MT 251 e aqui está a rodovia MT 351. Então, vamos lá mostrar para vocês. A largada da prova, a base fica na beira do lago, um lugar muito bonito aqui. Então, vocês vão largar exatamente às 7h30 e vão correr beirando o lago. Então, vai beirando o lago, virou à direita aqui. Tem um vídeo para mostrar exatamente desse ponto aqui para vocês. Pessoal, ali assim é a base. Então, vai ser dada uma volta na lagoa. Segue por aqui. Esse é o estilo da estrada, todo mundo. Tem um trecho mais técnico que eu vou mostrar ali na frente. Mas é basicamente assim. E esse é o trecho do 12, do 6 e do 21. E também o pessoal aqui do MTB vai estar fazendo esse trecho aí do 6K seguido. Então, vai passar várias vezes aqui beirando a lagoa. Bom, como vocês viram, muito estradão. Então, uma prova onde realmente o que vai desafiar vocês é a escuridão. Aqui com 1.4 km de prova, vai ter uma divisa que o pessoal do 12K e do 21 vem para cá e o pessoal do 6K vem por aqui. Então, vocês vão ver um pouco de cone no meio do caminho e as placas refletivas indicando para vocês irem pela esquerda para ir para o trajeto de 12K, ok? Então, prestar muita atenção na marcação e não se preocupar com as outras pessoas que podem estar na prova errada. Principalmente aí quem estiver mais para o final da prova, que a gente já deu a largada e mesclou um pouco dos atletas do 12K com o 6K. Então, se tiver gente vindo para cá, olhem as placas porque vocês têm que ir para cá. Então, no quilômetro 1.3, 1.4. Continua, vocês vão passar beirando aqui a estrada. Aqui, ó, tem um respiro aqui. Pode ser um ponto onde tem um pouquinho mais de dificuldade. Tem algumas pedras, mas é bem pouquinho. Vou mostrar um vídeo para vocês. Aqui, ó. Pessoal, chegando aqui na passagem pela segunda lagoa, tem um respiro aqui da lagoa. Não molha nem nada, mas é um trecho técnico, bem técnico. Aliás, é o mais técnico que a gente vai ter na prova. Então, ó, prestar bastante atenção aqui. Aqui tem essas pedras, então, olhar bem para o chão. E seguir, ok? Ponto mais técnico que a gente tem na prova. Bom, esse é o ponto mais perigoso da prova. Passou ele, não tem mais nada parecido com isso. Vai estar tudo muito tranquilo e aqui começa aquela subidinha lenta e contínua que vai minando a nossa força. Quilômetro 2,5, primeiro ponto de hidratação. Vai continuar subindo. Vai continuar subindo. Devagar e sempre aqui. Até que vai chegar no ponto mais alto da prova. A altitude de 280 metros. A largada está 220. Então, estamos subindo 40 metros aí em 3 quilômetros, praticamente. Então, é aquela subida lenta e gradual. Não é nada muito agudo, mas é aquela que vai te deixando mais... Vai minando sua força. Chegou aqui, pessoal. Nós vamos entrar numa avenida dentro de um outro condomínio. Vamos virar aqui à direita de novo. Então, atenção às placas aqui, ok? E esse é o ponto mais alto da prova. A partir daqui vai começar uma descida. Então, aqui vocês já vão estar descendo. Ok? Vamos chegar no próximo ponto de hidratação. Então, nesse trecho da prova, desde a bifurcação, vocês só vão estar correndo com o pessoal do 21 quilômetros. Então, nesse trecho de prova são duas provas rolando. Então, quilômetro 6 aqui, hidratação. Então, hidratação no 2,5, no 6. Vão entrar novamente na propriedade do Parque Mirella, que começa uma descida. Curva para a esquerda. E aí, nesse ponto, vocês vão encontrar de novo com o pessoal do 6K, que eles vão estar vindo por aqui. Então, juntos, vão chegar na hidratação do quilômetro 8. Que começa mais um trecho de descida. Vocês vão ter que prestar muita atenção no próximo ponto de bifurcação, que vai ficar no quilômetro 10. Porque nele, os atletas de 6 e 12K vão estar virando para a direita. E vocês vão continuar reto. Então, o pessoal do 12K vai entrar para cá. Os 6 também. E vocês vão vir reto para cá. Ok? Então, começa uma outra descida aqui também. Vamos seguir rumo ao próximo ponto de hidratação de vocês. que vai ficar no quilômetro 12,5. Então, aqui é um trecho mais... Aqui, na verdade, tem um sobe e desce a partir daqui. Então, sobe um pouquinho. Vai no topinho, desce de novo um pouquinho. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Aqui, vocês vão chegar na beira da rodovia Manuel Pinheiro. Tem mais uns vídeos para mostrar para vocês desse ponto. Pessoal que vai fazer o 21K e também as 3 horas de mountain bike. Aqui é aproximadamente quilômetro 12 ou 13. Nós vamos chegar na beira da rodovia. E vai ter uma curva grande para a direita. Logo em seguida, outra curva. Aqui está um pouquinho mais irregular a pista. Mas só para vocês terem uma ideia como realmente o tempo todo a pista está bem tranquila. Larga, fácil de ultrapassar. Ok? Falando agora em sinalização. A sinalização da prova é toda com a fita rosa. E na ponta dela é um material refletivo que passando a lanterna vai brilhar. Então, vocês vão olhando na avenida. Vão seguindo as fitas rosas com o refletivo. Ok? Pessoal, nas curvas tem seta ou staff indicando. E atenção sempre para os momentos onde vai dividir. Tem hora que o 12 vai primeiro com o 21, depois o 12 vai com o 6. Ok? Então, prestar muita atenção porque a noite é mais difícil. Vai estar tudo com placa refletiva. Então, vocês têm que jogar a luz da lanterna para que possam saber a indicação correta. Lembra de não seguir necessariamente a pessoa que está na sua frente. Porque ela pode estar em outra prova. Então, é sua responsabilidade lê a marcação para que você não tenha nenhum tipo de problema. Bom, como vocês viram, atentos à marcação. Então, aqui, quilômetro 12 e meio, ponto com isotônico. Então, nós vamos ter Iron Age no quilômetro 2 e meio, junto com água, com as outras coisas. Mas, é o único ponto dentro do trajeto que vocês vão ter isotônico. Então, vem aqui, vem outra subida. E aí, vocês vão se dirigir a um ponto onde vai chegar no PC. Então, vão entrar aqui para a esquerda. Nesse ponto aqui, vocês podem ter vai e vem de atletas. Fez mais largo aqui para que vocês possam entender que é ida e volta de atletas aqui. Até que vocês vão chegar em um ponto em que vocês vão chegar em um trecho de asfalto de aproximadamente 2 quilômetros. Ok? Vamos pegar aqui para a esquerda. Tem um vídeo para mostrar para vocês. E como eu mostrei, galera, nós vamos ter esse trecho aqui de asfalto. Que a natureza já está se aproximando bem. Lembrar de seguir sempre a fita rosa. Certo? E ali é a lua já, ó. Então, ela vai estar iluminando bem, mas vamos precisar das lanternas também. E como eu mostrei, galera, nós vamos ter esse trecho aqui de asfalto. Que a natureza já está se aproximando bem. Lembrar de seguir sempre a fita rosa. Certo? E ali é a lua já, ó. Então, ela vai estar iluminando bem, mas vamos precisar das lanternas também. Então, veio por aqui. Asfalto. Vocês viram como está o asfalto? Vai virar à direita. Aqui nesse ponto, nós vamos ter uma pessoa entregando uma marcação para vocês. Todo mundo tem que chegar com essa marcação. Então, cuide dela, porque ela é o que prova que você veio até aqui. Vamos chegar no próximo ponto de hidratação, quilômetro 17. Vamos voltar pelo mesmo lugar. Então, aqui é aquele trecho que a gente falou que é comum. E aí, chegando aqui, você vai virar para a esquerda. Você não vai mais, quando chegar aqui numa outra bifurcação, você vai para a esquerda e vai voltar em direção à base da prova. Então, sobe. Último ponto de hidratação de vocês aqui é quilômetro 20. Esse já é um trecho que, depois que voltou da bifurcação, você já vai fazer o mesmo trecho em comum com o 12 e o 6. E vai voltar em direção à base da prova, ok? É isso. Boa prova a todos. E a gente se vê na trilha.